Com certeza, por isso essa convulsão, porque se você não coloca luz, as trevas ficam acomodadas. Está essa convulsão exatamente pela presença da luz que está vindo em profusão. E vai chegar o momento de saturação que as trevas não terão mais força, porque elas não têm forças perante a luz, elas pensam que têm. Porque esses seres que começaram desde muito, tem muitos que vieram 50 anos atrás, já estão aqui adultos, mas um grande número, um maior número de 2015 para cá. E a eclosão do restante dessas equipes, só para que você possa imaginar, Bezerra de Menezes retorna, mas com toda a sua falange, que são mais ou menos 10 mil espíritos. Aí você imagina, Francisco de Assis e cada um desses luminários, cada um com a sua pléiade de colaboradores, para que haja esse processo de repaginação planetária e nós possamos, de fato, receber o nome também de direito de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho.